Alô, Instituto Peri, alô, Associação Jardim Peri, Favela do Flamengo, os caras fazem um trabalho incrível dentro das comunidades, cesta básica. Mano, quem puder entrar lá no meu perfil, tem lá o link das comunidades lá, pô, várias famílias aí passando necessidade na pandemia, cara. Tipo, você chega lá com a cesta básica, tipo, o semblante de esperança da pessoa voltando, assim, caralho. Tipo, aí eu olho meu tênis, eu olho minha roupa, eu olho, tipo, meu trampo, eu não posso reclamar, mano, tá ligado? Eu não posso falar nada, cara. Tá no privilégio, né? Tipo, ó, nós aí no Líbano, aí, esse tempo atrás, seis meses atrás, explodiu a terceira maior bomba atômica da história, mano. Só perdeu pra Hiroshima e Nagasaki, as pessoas querendo, tipo, assim, ter acesso ao básico, a água, a luz, a comida, e não tem, mano. Aí eu vou ligar pra um cara daquele lá, tipo, vou chegar pros prêmios meus que tá lá e falar assim, eu tô com uns problemas aqui. Tipo, eu acho que na nossa vida a gente sempre vai se deparar com problemas, todos os dias a gente vai ter uma dificuldade. E quanto mais a gente cresce, mais problemas a gente tem. Cada dia que a gente vai enfrentando esses probleminhas pequenos, tá nos preparando pra algo maior, tá ligado? Então eu sempre tenho na minha cabeça que, tipo, problema eu sempre vou ter. Sempre. Não existe vida perfeita na Terra. A gente sempre vai tá enfrentando. E tem um parceiro meu, lá do Peri, que fala, fala bem assim pra mim, mano, vai pra cima do problema. Né não, Murilo? Um leão por dia, né? É, mano, vai pra cima do problema, mano. A chance é única, a vida é curta, tá ligado? Né não? A vida é curta, a chance é única, me corrigiu. Salve, meu barber. Não, olha esse blindadinho aqui. Palma no riscado, ó. O moleque é bravo. Zica mesmo. Mano, aí o moleque que prova, começou a cortar cabelo na garagem da casa dele, mano. Vários bicos olhavam pra cara dele e falavam, não vai pra lugar nenhum, hoje tem o salão dele lá, o salão mais respeitado do Jardim Peri, posso falar com toda a propriedade do mundo, é o melhor que tem, mano. E acredita no sonho, acredita no bagulho, para seu trampo, o moleque não fala, não fica divulgando na internet, mas fecha o salão lá um dia do mês, um dia do semestre, vai cortar o cabelo dos moleques na favela. Porque hoje os moleque, pô, você passa lá no Sucupira ali, você passa na favela, os moleque tudo com o cabelo desse tamanho. Os meninos de hoje em dia tem acesso à internet, tem uma vaidade. Vê os playboys com a roupa da hora, do cabelinho da hora, só que dá a ponte pra lá, ninguém vê, mano. Não sabe o que acontece. É muito fácil nesse momento de pandemia, eu vi vários caras falando, pô, fique em casa e tal, eu sou só a favor, mano, as pessoas têm que se cuidar, mas tem gente que não tem opção, mano. Você que tá lá dentro da favela, como é que tá nesse tempo de pandemia lá? Porra, mano, tipo assim... Fala exatamente a situação que vocês estão vivendo. Tá foda, mano. Tipo, poucos tempos atrás, né, mu, teve a chuva lá, as enxurradas, pô, levou os barracos tudo, mano. Aí o cara fica dentro de casa. Que casa? Que casa, mano, que não tem casa, mano. O cara que tá falando isso aí, tá no Wi-Fi, pedindo comida no iFood, no cartão de crédito, não precisa nem tirar o cartão pra pegar a doença na máquina. Já debita no cartãozinho. Tipo, tá aqui assistindo nós. Você acha que os caras da minha quebrada, tem uns ali que não tem acesso aqui pra vir assistir nós aqui. Nós tava saindo da favela, os caras, vai com Deus aí, mano. Deus abençoe, é isso mesmo, progresso. Não vai ver, mano. Tá num corre, tá num pião, tá pegando um bode pra fazer uma entrega de pizza, pra virar um dinheiro. Tem um filho, não consegue levar um leite. Aí, mano, 50 reais, mano. 60 reais, uma cesta básica, muda a realidade do mês o cara, mano. Um bagulho aí que muita gente gasta na sobremesa. Num pedido nos aplicativos aí. Sim. Tá ligado? Então, mano, antes de falar, mano, pros caras, criticar, qualquer coisa do tipo, põe uma máscara, põe uma luva, tá ligado? Cola lá, mano. Atravessa a ponte, ninguém vai te roubar, não. Chega lá na porta do pé da favela e fala assim, ô, queria dar uma ajuda aqui. Pode ter certeza que qualquer pessoa que for dar, mano, até se for um mano do corre, se tiver, que é a minoria que tem lá dentro, vai te indicar um lugar pra você ajudar. Ninguém vai virar as costas pra você, ninguém vai tomar seu celular. E a favela ainda é descriminalizada, né? Tipo, só mora ladrão ainda. O cara lá tá no... Na vestimenta dele, no jeito dele de ser, ainda lá as pessoas olham, tu não é favelado. Mas quem que mora lá? A empregada doméstica, o pintor, o cara do lavar rápido, o manobrista, a vendedora que te atende na loja do shopping, o carinha que faz seu lanche no McDonald's. Esses caras que tão lá, eles são a máquina que movimenta o país. Se a favela parar e falar, não vou mais trampar, para o Brasil, mano. É, então, esses dias eu tava vendo os stories do segurança lá do meu condomínio, salve o Willas, ele tava lá na gravação do seu clipe, meu parça. Você gravou lá... Você conhece o Willas? Salve o Willas, tamo junto. Ele tava na gravação do seu clipe, eu não sei se é com o Lele JP. É lá na quebrada, né, favela? É lá na quebrada, ele tava falando, esse cara é meu prinho. Mas cê vê, tipo assim, mano, esse é um público que eu converso, mano, que eu troco ideia, que eu passo uma informação. Existiam músicas ali atrás que já não chegava tanto nesse público, tá ligado? E hoje a galera, poder assistir a gravação de um clipe é outra realidade. É, mano, é mó da hora, sem maldade. Nós vamos fazer um clipe na quebrada, tipo, cê vê o quanto todo mundo fica feliz, mano. Demais, deve ser. Galera se solidariza, mano. Cê tá ali, cê vai fazer o bagulho, tipo, mano, a gente precisa subir naquela laje. O cara sai do bagulho, vai, vou buscar a escada. Aí cê tá aqui, mano, tem uma janelinha aqui, o bico já aparece com a filha. Ó, tira uma foto, ó. Então, outro falou, baixa, mano, tô com sede. Não, eu arrumo água aqui. Correu na geladeira. Desculpa. Pegou a garrafinha, trouxe os copinhos. Quer mais água, irmão? Quer comer um negocinho? Minha mulher tá fazendo um almocinho lá. É simplesinho, mas tem. Tipo, quem tem pouco, mano. Todo mundo abraça. É sempre assim. Quem tem pouco dá muito e os caras que tem muito não dá nada e quer criticar, mano. Eu vou te falar. Que irrita pra caramba. Cala a boca, né, mano? Eu aprendi isso, eu vi isso acontecendo na minha frente. Eu lembro que eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu fazia parte de grupo de jovens da igreja, sabe? Tipo... Você é da igreja? Era. É evangélica? Não, é católica. Pode crer. E aí tinha o grupo de jovens, tinha a primeira comunhão, depois tinha a crisma, e aí tinha o grupo de jovens que a gente continuava se reunindo e tal. E aí, todo final de ano, a gente fazia a cesta básica do Natal pra entregar pras famílias e tal, né? E aí, eu lembro, mas assim, perfeitamente. Era... Eu sou de Sorocaba, então era o grupo de jovens da... E a gente fazia a arrecadação de alimentos ali em volta, né? Certo. Enfim, a gente saía andando, ia grupinho de dois ou três, a gente fazia... Cada rua fazia dois de um lado, dois do outro. A gente ia carregando os carros e tal. E eu lembro que a gente batia nas casas umas casonas. A gente falava, cara, é um macarrão. É um arroz. Tô pedindo pra você dar a cesta. É você pegar uma coisa que tem no teu armário. Não vai... Não, a pessoa vai... Aquilo vai estragar no armário, entendeu? Não sabe nem quanto custa o quilo do arroz. Não sabe. Aí a gente falava... E aí a pessoa... Enfim, chegava... A gente conseguia. A gente conseguia. Mas no fim das contas, a gente sempre completava. Sempre a gente completava pra dar as cestas, né? E aí eu lembro que a gente foi entregar... E, curiosamente, o bairro que a gente foi entregar era do lado do meu. Eu também sempre morei na periferia. Então era... Da hora, da onde? Sorocaba. Sorocaba. Porque lá é a zona norte, é a periferia que seria aqui a zona leste, por exemplo. É nóis tudo aqui, zona norte. E aí eu lembro que a gente chegou, só que era mais do que periferia. Era realmente barraco mesmo. Era madeira, chão batido e tal. Igual era o periferia lá no Flamengo. E aí a gente pensou assim, cara, o caminhão... A gente não conseguia chegar lá com o caminhão. Então a gente parou o caminhão na entrada e a gente falou, ó... Vamos fazer o seguinte, pra não virar muvuca, porque a gente tava com medo, né? De, de repente, vir mais gente do que a gente tinha pra dar, enfim... É, pode sair, mano. É. A gente falou, vamos nas casas. A gente faz, tipo, uns cartõezinhos de... Com números, né? E aí as famílias vão lá e buscam. Beleza. E a gente foi. Então a gente ia no grupo de 4x4, batia lá. Olha, a gente tem... A gente chegou numa casa, num barraco mesmo, de madeira, chão batido. A mulher tava ali fazendo umas coisas. Falei, olha, a gente é da Cogés. Era Cogés, Comunidade Jovem do Espírito Santo. A gente falou, olha, a gente é da Cogés. E a gente tá com o caminhão ali distribuindo cesto básico e tal. A mulher vira pra gente e fala assim... Ô, meu amor, mas o meu marido tá trabalhando esse mês. Dá pra minha vizinha que ela tá precisando mais que eu. Olha aí, mano. Cara, isso é de quebrar as pernas. Nossa! Não, aí você vê os caras, mano. Olha, só de eu falar. Você vê os caras que tava pegando auxílio no... Emergencial. Plena pandemia, andando de carro zero, mano. É foda. Porque daí você vê que é isso. A pessoa... É exatamente isso que você falou. A pessoa que tem pouco, ela sabe que tem gente que precisa tanto quanto ela. E ela sabe o quanto dói precisar. Então se ela tem um pouco, ela quer dividir. A pessoa que tem muito não sabe o quanto dói precisar. Foda. Então ela fala assim... Mas eu vou dar um macarrão. Pra que eu vou dar um macarrão? Pelo amor de Deus, dê esse macarrão. Eu vejo os moleque lá na comunidade. Tipo, Instituto Peri, Salve Miguel. Os moleque do Peri pro Mundo. O Eltinho, o Lezinho. Os moleque, mano. Salve, salve. É uns caras que, mano, começou do nada. E o de baixo. Tem várias vivências aqui pra contar pra vocês. Tá ligado? É uns caras que precisam de uma oportunidade. Já tá recebendo proposta aí pra fazer séries. Porque os moleque começou gravando no celular. E começou a bater uns vídeos. Um milhão, dois milhão, três milhão. Porque tem verdade. E hoje do Peri pro Mundo aí é tipo uma máquina de descoberta de novos talentos. Tá ligado? Da música? De tudo. Descobri vários. Leio JP, vários moleque aí. Ah, é? É, pô. Descobriu vários caras ali na quebrada. E tipo assim, continua nesse trabalho. Tem um projeto. Tô com os caras nesse projeto aí. Eles investem? Mano, o investimento dos caras hoje é tipo eles mesmos, saca? O que tem? Todo mundo se vai e faz as paradas. Tipo, mano, você filma, você pá. O outro mexe com o bagulho da internet, faz uns trampos bonitos, faz uns clipes foda. Tipo, o dinheirinho que eles ganham, eles pegam e investem em equipamento. Tá ligado? Conscientiza os moleque, troca ideia. Várias vezes, tipo assim, pegar os artistas. Você vê várias vezes o escritório grande, pega os artistas, vê que tem talento. Usa pro cara, mano. Extrai tudo que ele tem, explora tudo e depois joga. É isso mais que tá acontecendo na real. Pega, passa uma visão. Você vê sentado com os moleque na calçada. Você não pode fazer isso, você não pode beber assim, você não pode não sei o quê. Tem que dar atenção pra tua mãe. Oreiada. Tá ligado? Oreiada. Nos moleque. Muito louco, mano. Parabéns do Pelí pro Mundo, mano. Dá um salve nos caras, eles vão ficar mó felizes. Um beijo pra galera do Pelí pro Mundo. Muito obrigada por todo o trabalho que vocês fazem. Eu tenho certeza que vocês estão aí mudando a vida de muita gente, né? Acho que é importante. É importante demais, cara. É louco demais. Muito louco. Essas instituições e também a música e o esporte tiram muita criança da favela da marginalidade. A arte sim, né, mano? Você vê, tudo é uma arte. O cabelo é uma arte. Grafite, mano. Grafite, a dança. Tá ligado? Quantos moleque saiu da criminalidade das drogas por causa de um grafite, por causa da dança. E às vezes precisa de dar um pouco, né? E são elementos do hip hop, né, mano? Você vê. Às vezes precisa de dar um pouco. O grafite, o rap, a dança. Tipo, é muito importante, mano. Você vê lá, tipo, os moleques lá se reunindo numa pracinha na palma da mão. Moleque lançando um break. É lindo demais. Outro fazendo um desenho numa camiseta. Com a latinha de espreio, com a caneta. Com a caneta, mano. O cara pega uma bique lá e começa a desenhar na camiseta do cara. É louco. Tá ligado? Com pouco, mano. E você vê uns moleque aí, mano, do pé rosa, que nunca abriu o tampão do dedo no asfalto. Tipo, reclamando. Tipo assim, pô, mano. Essas mães tinham que pegar esses moleques, mano. Dar um rolê, dar um peãozinho na quebrada lá. Botar umas ação, tá ligado? Pra esse moleque ver que ele tem uma pá de tênis, mano. Que é aquele tênis que ele fala que ele não vai usar porque é feio pra caralho. Nossa, mano. Dariam tudo por aquele tênis. Os moleques fariam qualquer coisa, mano, por aquele tênis, mano. Tá ligado? Qualquer coisa, mano. Você vê os moleques assim, pô, a gente vai gravar um clipe? Você é louco, né? Tá com a lacocha, um bagulho. E os caras, caralho, tirou a camiseta modora, toma. Nossa, é isso. Imagina como... Eu uso o GG, o moleque é desse tamanho. Ele sai como? De vestido, mó feliz. Tipo, tá com o fim.